Fala nação, vem chegando aí para mais um vídeo do canal Bem bom, começando esse vídeo aqui, uma vergonha total Uma vergonha, uma vergonha Esse time do Flamengo no Maracanã Uma vergonha, um absurdo Nenhuma jogada trabalhada, nada, nada, nada O time totalmente desorganizado O time começou com uma escalação estranha Uma vergonha total Vamos ver aí alguns jornalistas falando a respeito do Tite Mas antes eu vou dar um spoilerzinho do próximo vídeo que a gente vai lançar aí Tem uma galera falando que a torcida do Penharol cantou mais Que a torcida do Flamengo no Maracanã Isso é mentira E a transmissão, de novo, a transmissão dessa vez da dona ESPN Abaixando o som da torcida do Flamengo Para valorizar os visitantes Estão fazendo com a torcida do Flamengo O que estão fazendo com a torcida do Flamengo É sacanagem Sacanagem Tema do próximo vídeo, então Aguarda aí que a gente vai discutir a respeito desse assunto Nesse vídeo aqui vamos falar do Tite em si A galera tá caindo em cima O Flazueiro O Pilhado E também o MP O Maurício Prado Vieram a público destruindo Destruindo o Tite Então vamos ver aí os três detonando o Tite Créditos Na descrição Vamos assistir aí A galera Acabando com a vida do Tite Jogo ridículo Um jogo de um Flamengo com repertório pobre O Flamengo é um time bilionário Com repertório pobre E a culpa é sua, Tite A culpa é sua que treina esse time A culpa é sua O seu filho falou domingo Pode cobrar O Flamengo quinta-feira vai dar show no Maracanã Pode cobrar Vocês estão criticando, mas pode cobrar Olha o futebol do Flamengo hoje Olha o jogo do Flamengo hoje Ridículo Repertório pobre Um time pobre de repertório E eu queria entender Na moral, eu queria entender O que passa na cabeça do Tite Pra tirar o Léo Ortiz do time O Léo Ortiz o melhor volante da temporada Não, mas ele não é volante Problema Tá jogando de volante E tá jogando pra cacete O melhor volante da temporada No jogo mais importante da temporada O que o bonito do técnico faz? Tira o cara Tira o cara É inacreditável É inacreditável É inacreditável Tite, você hoje tá pagando pelo seu orgulho E pela sua teimosia Teimoso Teimosia Teimoso tá pagando pela teimosia Cadê? Cadê os baba-ovos do Tite agora? Cadê a imprensa paulista Que fica babando o ovo do Tite? Cadê torcedor do Flamengo Nutella Que só aceitava crítica ao Tite quando perdia? Só vai demitir Esse treinador horroroso Quando ele foi eliminado da Libertadores Essa diretoria frouxa Deixou de contratar o Jorge Jesus Várias vezes Várias vezes pra contratar Esse treinador horroroso Que não passou de uma quarta de final em Copa do Mundo O Tite é ruim O Tite bom Ficou no Corinthians Seleção Trabalha o lixo Flamengo Trabalha o lixo E torcedorzinho Nutella Ficava puto quando eu criticava Ai pilhado Ai mas ele ganhou Gane-se que ganhou Com futebol horroroso Ganhava na cagada Ganhava com frouxidão Ele não tem a cara do Flamengo Ele conseguiu Perder pro Penharol Pro fraco Penharol Dentro do Maracanã Ou alguém da diretoria Cobra desse cara Ou já tira Porque hoje a torcida xingou Mas antes tinha Nutella Bora Tite Seu merda Antes Antes tinha Nutella Que reclamava quando eu criticava Então O Tite tem que ser muito criticado E outra Jogadores frouxos Que também tem que ser criticados Olha aí Os defensores do trabalho de Tite no Flamengo Costumam repetir sempre um mantra O Flamengo está vivo Nas três principais competições do país Vocês reclamam de barriga cheia Nem sempre vai ser como 2019 Eu me rio quando ouço esses argumentos Absolutamente rasos e vazios Afinal de contas Depois de 2019 Com o Dorival Júnior O Flamengo ganhou outros Libertadores E ganhou também uma Copa do Brasil E mesmo com o Rogério Senna em 2020 Conseguiu também mais um campeonato brasileiro Então essa história De que nós somos apenas viúvas do Mister E que aliás Tem toda razão de ser viúva Um torcedor rubro-negro que se preza Tem toda razão de ser viúva do Jorge Jesus Mas o problema não é esse O problema é que o trabalho do Tite Que já está fazendo um ano É horroroso O Flamengo tinha obrigação de derrotar o Penharol Em pleno Maracanã Se quisesse continuar vivo na Libertadores Teria que derrotar o Penharol Pois o que aconteceu O Flamengo perdeu para o Penharol Em pleno Maracanã Jogando bulhufas Uma vez mais Jogando bulhufas Porque o Flamengo não tem um esquema tático definido O Flamengo não tem jogadas ensaiadas O Flamengo não tem nada O Flamengo depende do brilho individual Que alguns de seus jogadores É assustador Como é assustador o trabalho do Tite Que já deveria ter sido demitido Faz muito Meus amigos Vou chegando logo Falando nesse vídeo aqui Uma vergonha Uma vergonha O pau ia quebrar no Maracanã Devido A questão do Tite Muita gente Contra o Tite A galera começou a xingar o Tite No intervalo do jogo E aí alguns Não foram de acordo E Só não aconteceu Uma briga generalizada no Maracanã No setor norte Devido aos policiais Que apaziguaram A galera do Chega Disso Meio que Apaziguaram ali Porque os ânimos Estavam a flor Da pele Ia acontecer Ia acontecer Briga Dentro da torcida do Flamengo O Flamengo ia ser muito prejudicado Se ocorresse Qualquer situação de briga Dentro Da nossa torcida Infelizmente O clima está Por um fio Para explodir A bomba está assim Para explodir A qualquer momento Vai explodir Essa bomba Dentro Do Flamengo O clima Não dá mais Para o Tite Eu que era um defensor Nato do Tite Aqui no canal Não dá mais Infelizmente Não dá mais Não tem clima mais Para o Tite Do Flamengo Coloca aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam Da torcida do Flamengo Enfim O vídeo de hoje é esse Saudações Bruno Negras O que vocês acharam do vídeo